Oi! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Confesso que estou bem curiosa para saber essas mensagens, o que é que contem nelas, porque eu sou uma pessoa que, particularmente, muitas das vezes, às vezes não, às vezes sim, sou um pouco exagerada, um pouco muito exagerada. Quando eu quero dar aquele efeito mais dramático, sabe como é que é, né? Aposto que você também é assim. Como meus colegas aqui, vou chamar de colegas, né? Como meus colegas aqui, vamos ver o que eles andam exagerando. Talvez eu pegue aqui algumas ideias para colocar também em prática, você também. Então vamos lá, já já já. Em cinco minutos eu chego. Fê, estou há mil anos te esperando. Parece eu. Podia ter sido eu. Podia ter sido eu aqui, tanto atrasada, tanto mandando mensagem. Porque, né, eu, assim, já fui mais só transada, mas eu não sei se sou, né? Também sou meio exagerada, tipo, estou aqui há três horas, estou aqui há cinco anos, estou aqui há dez mil anos esperando. Mas, assim, sou só exagerada nesse tipo de coisa. Agora, para coisas reais, tipo assim, Ah, estou há doze anos em Portugal, estou há doze anos em Portugal. Estou há doze anos em Portugal, vou fazer três esse ano que eu estou morrendo aqui em Portugal, né? Não sou exagerada. As coisas eu sou certinho, não sei. E se você ouve o galera falando Ah, eu moro em Portugal e você não sabia. E, 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 não sei, que legal, né? Vou deixar aqui em cima um, uma playlist para você assistir, conhecer um pouquinho mais aqui sobre Portugal e você pode explorar aqui no canal também outros tipos de vídeo que podem te interessar mais. Então, vamos para a próxima mensagem. Desculpem-me, este é o grupo dos exagerados? Sim, é. Bem-vindo. Obrigado. Eu me matei perguntando para mais de mil pessoas e ninguém sabia de nada. É tipo eu. Cara, não, não. Já perguntei para 300 pessoas e ninguém sabe de nada. Perguntei, sei lá, para duas, três no máximo. Nossa, tem tipo de um monte de gente. Gente, tipo, nossa, olha, um monte de gente. Quantas? Ah, sei lá, umas dez, vinte. Eu gosto de, eu gosto dessas mensagens, dessas coisas exageradas. Porque também são criativas e também, ao mesmo tempo, são exageradas, são criativas. Como no último vídeo de pessoas criativas, eu acho muito legal. Vou deixar aqui também que você não assistiu o vídeo das pessoas criativas, de mensagens criativas. Como foi a noite passada? Porque você não foi? Todo mundo foi para a festa. Todo o mundo? Sim. E também as pessoas que a gente não via desde a pré-história. Essa mensagem aqui do todo mundo é típica das pessoas aqui que eu convivei em Portugal. Porque, né, nós brasileiros temos a mania de falar assim, ah, vamos lá todo mundo, né? Ah, todo mundo foi. Ó, cadê todo mundo? E é que quando eu cheguei, não só quando eu cheguei até hoje, às vezes eu brinco, eu tô falando alguma coisa. E as pessoas, toda vez que eu falo assim, qualquer coisa de todo mundo, né? Cadê todo mundo? Ou todo mundo foi? Ou todo mundo já foi? Ou vai todo mundo? Alguma coisa do tipo? Eles sempre aqui, a maior parte das pessoas convivem comigo, é claro. Sempre brincam comigo e falam, todo mundo? Mas vai caber todo mundo lá no determinado lugar? Não acredito. Todo mundo foi convidado, principalmente na faculdade. O pessoal ficava brincando muito assim comigo. Nessa brincadeira de todo mundo. Aí eu falo assim, todo mundo. Por que temos que sair tão cedo de manhã? Porque a minha avó vive a 10 quilômetros para além de onde o Judas perdeu as botas. Você conhece a expressão além de Judas perdeu as botas? Pra quem não conhece, as pessoas usam essa expressão pra dizer que é um lugar muito longe. Você sabe onde Judas perdeu as botas? Não, não sabe. Então, ainda por cima, não é longe ainda. Mais longe ainda. Tem outras expressões também que tem a ver com Judas, não vou dizer que somos um canal de todas as idades. Tem outras expressões também que usam Judas pra dizer que lugar é longe. ou podia ter assim, não nesse caso, mas o ali de Mineiro. Também fazer com lugar é bem distante. A gente também pode usar. Mãe, estou chegando em casa em poucos minutos. Bem, você fica para comer? Sim, por favor. Comeriam um boi inteiro. Estou morrendo de fome. Bom, morrer de fome todo mundo já usa, né? Eu comi um boi inteiro. Essa é boa. Essa é muito boa. Pra você, né? Não ficar morrendo de vontade ou de saudade de assistir os vídeos desse canal. Pra você não ficar morrendo de curiosidade sobre qual vídeo eu tenho postado e por aí vai. Já se inscreve no canal e já ativa o sininho pra você receber sempre as notificações e sempre os novos vídeos. Pra você não ficar morrendo de curiosidade, morrendo de tédio, esperando quando é que vai cair de paraquedas no próximo vídeo. Não, não precisa. Você vai receber notificações mesmo que não receber, né? Você vem aqui no canal e vai ver que já vai ter um vídeo bem legal. Falando em um vídeo bem legal, este aqui do lado é um vídeo top enquanto você espera o próximo vídeo sair. Vejo você no próximo vídeo se Deus quiser ou neste vídeo que você vai clicar. E... Tchau, tchau!